vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamo que vamo galera aí do youtube beirantes aqui quem fala mais uma vez eu vou estar trazendo mais vídeo pra vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento vou trazer aqui uma cor muito foda um rosa fluorescente muito pica tá ligado muito show de bola espero que vocês gostem então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês quais as coisas você vai ter que fazer a miscigenação pra poder chegar na cor adequada qual eu vou mostrar pra vocês vai ver aqui em pintura vai vir aqui em cor principal vai vir em metálico você vai descendo aqui ó e vamos descendo você vai colocar esse aqui ó vermelho vibrante certo clicou aqui vermelho vibrante comprou aperta a bola pra voltar vem aqui ainda na cor principal vai em perolado e você vai colocar um azul aqui pra gente poder dar um destaque bem bacana certo vermelho vibrante e a gente vai vir aqui para colocar esse azul ultra tá vendo aí ó como deu um tom de rosa muito chique beleza e agora nós vamos vir aqui na cor secundária você pode colocar uma cor eu vou colocar um laranja aqui certo para poder dar um destaque bacana vamos lá que é laranja certo colocar um laranja e se você quiser acompanhar a cor da roda juntamente com o mesmo laranja ali ficaria até que bacana vamos ver se vai ficar legal vamos pegar uma laranja aqui cadê verde azul mais ultra roxo cadê o laranja cadê você vamos lá que é laranja tem esse laranja e tem esse laranja é a cor do sol laranja clara tomamos de laranja aqui e eu também coloquei o neon da caranga laranja então a cor bem fácil a cor bem simples de fazer é vermelho vibrante com azul ultra certa aí a cor secundária fica a seu critério você coloca da forma que você quiser como vocês podem ver aqui no sol ele dá um tom de de também aqui ó na sombra ele parece um rosa certo quando ele vem para o sol ele já dá um tom de vermelho quando você dependendo do giro que você der um azuladão muito louco então é bem show de bola tem esse rosa fluorescente aqui que o que está aqui eu quis aqui nesse vídeo trazer para vocês então se você gostou já sabe deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação na divulgação se você gostou mais ainda daquela compartilhada nas suas redes sociais porque meu trabalho possa ser conhecido por outras pessoas estamos aí chegando a 90 mil inscritos certo estamos 87 e um pouquinho nesse momento quase 88 então faltam ainda apenas 2k para ultrapassar a barreira dos 90 mil inscritos estão com todos vocês espero ter ajudado espero que vocês tenham gostado um pouco aqui na garagem que na garagem dá para ver bem também os tom das cores pelo simples fato de que tem as luzes aqui em cima e aí vai ficar bem bacana então carro que dá para você dar um rolê aí com a sua com seus amigos e fala porra ficou bacana ficou legal então é basicamente isso você gostou deixa aquele like favorito mais uma vez para ajudar na avaliação na divulgação se não gostou não tem problema deixe aí suas críticas para que eu possa melhorar para os próximos vídeos então é isso desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui